Não pode entender o mundo, qual alegre é o meu viver, mas de Cristo o amor profundo sentirá quem nele crer. Mesmo quando em aflição sinto a paz de Deus, Cristo ao meu coração, bênçãos traz dos céus. Se com Ele aqui viver, tão glorioso é, o amor glorioso então será se permanecer a fé. Eu me sinto moeditoso pela graça do bom Deus, meu futuro é muito glorioso, pois espero em vir aos céus. Mesmo quando em aflição sinto a paz de Deus, Cristo ao meu coração, bênçãos traz dos céus. Se com Ele aqui viver, tão glorioso é, o amor glorioso então será se permanecer na fé. O meu ser foi transformado pela obra do Senhor, dia a dia mais chegado, eu estou no lar de amor. Mesmo quando em aflição sinto a paz de Deus, Cristo ao meu coração, bênçãos traz dos céus. Se com Ele aqui viver, tão glorioso é, tão glorioso então será se permanecer na fé. Tão glorioso então será se permanecer na fé. Tão glorioso então será se permanecer na fé. No céu, Senhor, no céu contigo lá em Lóquia, no Teu eterno reino alegre cantaremos um hino glorioso, o hino da vitória. Glória, Senhor, eu estou em dor no céu, contemblaremos. As portas lá no céu são pérolas preciosas, e a praça da cidade é outro reluzente. No céu é tudo puro, riquezas gloriosas. Desfrutaremos com Jesus eternamente. O peregrino que almeja no futuro Irá habitar com o Senhor Jesus amado. Procura ser mais santo, deseja ser mais puro, E busca ser a Deus o pão mais consagrado. É glória eterna para o santo peregrino, A celestial sinaque por Deus preparada. Em breve chegaremos Ao triunfo ao destino Onde há repouso do amor E da jornada Onde há repouso do amor E da jornada Onde há repouso do amor E da jornada Onde há repouso do amor Amamos por fé grande, Deus, e imploramos Teu santo favor. Anjos de louvor, lá nos céus, penas também de tantos louvor. Salva Teu povo, ó Deus Criador, pelo Teu grande infinito poder. Damos mais fé, maior rigor, para que o mal possamos vencer. Venha Teu reino eterno de paz. Sobre Teus santos fiéis dominar. Pela palavra eficaz, Tu nos farás na glória entrar. Tu nos farás na glória entrar. Ó Senhor, és minha vida. Com prazer te vou louvar. Peça ajuda, amor querida. E na luz me faz andar. Só a Ti, ó Deus adoro, e louvo e te darei. Com os santos do socorro, pois Tu és o excelso Rei. Meu Senhor, na Tua glória, faz resplandecer em mim. Sobre o mal terei vitória, por servir-te até o fim. Fome e sério de justiça, minha alma tem Senhor. Vem falar, Senhor. Vem falar-me das delícias do Teu reino desplendor. O Teu reino desplendor. O Teu reino desplendor. O Teu reino desplendor. O Teu reino desplendor. Tża reino desplendor. O povo santo ao reino lhe dirá, Sim, vem, amado Senhor Pois que servirem ao Senhor Com glória aparecerão O reino eterno de amor Como o sol eles resplandecerão O nosso reino guardará Virar o céu com resplendor O povo santo ao melhor lhe dirá Sim, vem, amado Senhor Quem tem ouvidos para ouvir Atenda, Espírito de Deus Que falado, feliz por mim Preparado aos santos lados e céus O nosso reino guardará Virar o céu com resplendor O povo santo ao belo lhe dirá Sim, vem, amado Senhor Sim, vem, amado Senhor Oh, 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 oh Ó Senhor, sobre os que o esperam, com fé e com fervor. Senhor, vem selar-nos com o Espírito Santo, sim, vem alegrar-nos com teu bom Consolador. É para nós precioso o Santo Redentor, teu dom divino almejado, bendito e digno a luz. Senhor, vem selar-nos com o Espírito Santo, sim, vem alegrar-nos com teu bom Consolador. Amém. 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 O meu bom consolador Cristo Jesus breve voltará Vamos nos preparar Ele a glória nos levará Para nos coroar Receberá os remidos seus Para habitar em nós Céu dos céus Junto aos anjos e a Deus Vamos nos preparar Não cederemos à tentação Vamos com fé lutar Rejeitaremos a ilusão Para não vacilar Quando voltar Cristo salvador Vitorioso com esplendor Encontrará em nós o valor Vamos nos preparar Glória, glória A Cristo rei dos reis Glória, glória Cantam os seus fiéis Glória, glória Glória, glória Na terra e nos céus Glória, glória Ao poderoso Deus Glória, glória Glória, glória A Cristo rei dos reis Glória, glória Cantam os seus fiéis Glória, glória 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 Em Ti, Senhor, abrigado Terei força na provação Também serei consolado Na hora da prisão Vem, vem consolar-me Pai celestial Com Teu amor Confio em Ti, ó Deus, Criador Poderoso e fiel, Senhor Ó Deus eterno enviaste Por Cristo verá salvação Minha lua justificaste Me concedeste perdão Vem, vem consolar-me Pai celestial Com Teu amor Confio em Ti, ó Deus, Criador Poderoso e fiel, Senhor Por Ti, ó Deus, eu existo Caminho contigo por fé A paz que sinto em Cristo No Teu amor Vem, vem consolar-me Vem, vem consolar-me Pai celestial Com Teu amor Confio em Ti, ó Deus, Criador Poderoso e fiel, Senhor Poderoso e fiel, Senhor Ó Deus, Criador Ó Deus e Pai, Senhor Senhor da eternidade Venho adorar-te, Santo Criador Com fé e temor Com fé e temor Na Tua majestade Para os céus Eu levo o meu clamor Ó Deus, Senhor Ó Deus, Senhor Por mérito de Cristo Dá ao Teu Santo Graça e saber Graça e saber Aos olhos Teus Desejo ser em Cristo Esta oração Transforma o meu ser Vem visitar Minha alma, Deus bendito Das minhas provas Me esquecerei Me esquecerei Me esquecerei Ardentemente Te exaltarei Ardentemente Deus brevemente Deus brevemente Se elegrará As bodas de Jesus A igreja se prepara O Senhor Com graça Amor e luz Amor e luz Dos céus Dos céus Receberei Amor e luz Amor e luz Amor e luz Amor e luz Nos herdeiros dos céus, herdeiros da salvação. Vire as mudas do Salvador, vire não rejeitês. Vestes divinas de justiça, nos céus recebereis. 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 Dos céus recebereis. Vinde as mudas do Salvador. Vinde não lhe enjeiteis. Vestes divinas de justiça. Dos céus recebereis. Vinde as mudas do Salvador. Vinde as mudas do Salvador. Vinde as mudas do Evangelho. Dos céus recebereis. Vinde as mudas do Evangelho. Vinde as mudas do Salvador. Deus criado Ação, palavra Fiel e dela É que na vida Te faz muito feliz É nossa força Paz sempre eterna E nos contos ao celeste país O povo santo Tem luz divina Sábios conselhos E reira nos céus Pois a palavra Abram Ou ilumina Você faz servir Ao altíssimo Deus Eu faz servir Ao altíssimo Deus Ó Pai Celestial Vivente Criador 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 Confesso que, Senhor, a minha imperfeição Desejo aprender por Tua convenção Aguando, Pai amando, seja justificado Com arrependimento, Teu alto perdão É fã o meu viver, com Teu sublime amor Concei no paternal, conto luz de mim, Senhor De Ti, ó Deus bendito Sempre necessito Seguir-te de perto Com todo o velo Amém 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 Fortes ventos soprarão Contra o crente em Deus Temporas sobrevirão Aos amados Teus Cristo é fiel Nunca falhará Ao Seu céu ajudará E forças lhe dar Incerteza surge não Para Te abater Mas não prevalecerão Quais vitórias que Cristo é fiel Nunca falhará Ao Seu céu ajudará E forças lhe dar Glórias de amor É um árvore cruel Os que me gostei Mas o guardião fiel Socorro de Deus Socorro de Deus E forças lhe dará E forças lhe dará E forças lhe dará E forças lhe dará Amém 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 Amém. 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 Seu fundamento é Cristo o Salvador, que lhe dá vida e paz. Por seu verdadeiro adorador, Deus o Criador, tem profundo amor. Quem perto está e cuidará, guardará, salvará. Se Deus o Pai está do nosso mal, nos amou, perdoou. E por Jesus, Cordeiro Divinal, salvação nos mandou. Como plantará aos eleitos seus, graça e poder de chegar aos céus. É inefável a feição, seleção, eleição. Glória, aleluia, sinto Jesus. Ele me guia na senda de luz. Seu forte braço me susterá. Glória, aleluia, contemplarei. Face a face, o meu Senhor, e então igual a Ele serei. Glória, aleluia, santo é o Senhor. Três vezes santo, divino e amor. Vivo seguro em seu poder. Este mundo posso vencer. Este mundo posso vencer. Glória, aleluia, contemplarei. Passe a face, o meu Senhor, e então igual a Ele serei. No seu glorioso lar de esplendor. Glória, aleluia, amo ao Senhor. Glória, aleluia, santo é o Senhor. Quero servi-Lo com todo fervor. Em sua glória eu entrarei. Glória, aleluia, santo é o Senhor, e junto aos santos habitarei. Glória, aleluia, contemplarei. Glória, aleluia, santo é o Senhor, e então igual a Ele serei. O seu glorioso lar de esplendor. Glória, aleluia, santo é o Senhor, e então igual a Ele serei. Glória, aleluia, santo é o Senhor, e então igual a Ele serei. O seu glorioso lar de esplendor. O seu glorioso lar de esplendor. Amen. O seu glorioso lar de esplendor. Após sempre é abosso. Jesus Cristo, nada jamais me faltará, de confiança eu me revisto, o meu pastor não falhará. Sigo de perto, meu grande mestre, nada jamais me faltará, no seu aprisco, santo e celeste, todo fiel protegido está. Amém. 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 Cristo me urge com alegria Sempre presente em mim Sigo e pego meu grande Mestre Nada jamais se faltará No seu aprisco Santo e celeste Todo fiel protegido está Amém 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 Obrigado.